A osteoartrite e a artrite reumatoide, elas possuem ambas fatores de risco muito semelhante e distinto. Os fatores de risco semelhante no caso da osteoartrite é a idade, que pode acontecer em qualquer idade, mas é muito comum depois dos 60. No caso da artrite reumatoide, pode acontecer também em qualquer idade, mas também é muito comum aí entre 40 e 60 anos. No caso da osteoartrite, é mais comum nas mulheres do que nos homens e na artrite reumatoide também. Em relação ao histórico familiar, na osteoartrite, a doença é hereditária e na artrite reumatoide também. Aí você vê que muitos outros fatores identificados podem aumentar as chances de desenvolver a osteoartrite, incluindo obesidade, lesões nas articulações, autodesgaste ocupacional, deformidades ósseas e outras doenças como diabetes, artrite reumatoide ou outras doenças reumáticas. Quanto à artrite reumatoide, é mais difícil determinar os fatores de risco. Até agora, o hábito de fumar é o único consistente com o aumento de risco da doença. A osteoartrite é a forma mais comum de artrite e está levando à invalidez no mundo todo. O número de pessoas com a doença varia nos diferentes países numa faixa de 10 a 20%. A probabilidade de ter osteoartrite aumenta muito conforme a idade e é mais comum em pessoas no final dos 60 e no início dos 70 anos. De forma geral, a osteoartrite é mais prevalente na Europa e nos Estados Unidos do que em outros países do mundo, como o Brasil. A artrite reumatoide, por sua vez, tem uma incidência 10 vezes menor do que a osteoartrite, afetando cerca de 1% da população. Então, existe sim uma maior prevalência em alguns países do que em outros, em regiões de um mesmo país também. Isso porque pode ser resultado dos fatores genéticos ou ambientais, bem como de doenças autoimunes a estarem ainda cada vez mais comuns aí nos países desenvolvidos. Em ambos os casos, a maior incidência de artrite reumatoide é nos países ocidentais, que é resultado aí pelo menos em parte, né, da falta de dados em países de baixa renda, onde as pessoas não têm muito acesso a cuidados médicos também, infelizmente. Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Já deixe o seu like, comente, compartilhe e se inscreva aqui no Artrite Rematóide Muito Além da Junta. Se você está gostando do conteúdo, comente bastante, se inscreva e participe de nossas redes sociais que vai estar aqui na descrição do vídeo. Se tem comentário, todo final do vídeo eu leio. Então, bora ler mais comentário aí. Será que tem? Lógico que tem. Aqui no vídeo, artropatia de Chakort. Um beijo para Maria Prêmory. Beijo. Ela falou, nossa, nunca escutei sobre esse tipo de artropatia, né? Beijo, Maria Prêmory. Fica com Deus. Um grande abraço aí para o Neomar Martins, que já mandou um boa noite. Deus abençoe a todos nós. Obrigada, Neomar Martins. Vamos ver mais um aqui. Só tem só mais um comentário. No vídeo, esclerose subcontral. Um grande abraço aí para o Tem Cleidson Almeida. Boa tarde. Eu não sou doutora. A pessoa acha que eu sou médica, eu não sou. O laudo da TC deu esclerose subcontral na sacrólica com anquilosante à direita, podendo representar a espondilopartia inflamatória. Prossegui investigação. Pode ser espondilite anquilosante? Sim. Pode estar relacionada, sim, com a espondilite anquilosante, tá bom? Tem Cleidson. Isso aí é o seu médico que vai fechar o diagnóstico, tá? De acordo com os outros exames que ele deve ter pedido. Um abraço para você. E é isso, gente. Mais uma vez, obrigada pelo carinho, pela atenção. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E a gente se vê no próximo artrite hematóide, muito além das juntas. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.